Bom rapaziada, alguns diazinhos sem gravar um videozinho aí, mas nós continuamos na ativa por aqui, mano Aconteceram algumas coisas aí Postei na comunidade que eu comprei aquele scanner 321, eu acho, né? Um scanner azulzinho de 30 conto Pra ver se eu, nesse carro aqui, pra ver se eu conseguia resolver uma situação Às vezes você tava indo na moral assim, rapaziada E o carro pisando de leve no acelerador, daqui a pouco o carro dava uma deslanchada, tá ligado? E aí toda vez acontecia isso, mano Mesmo sem afundar o pé no acelerador, o carro dava uma deslanchada sozinho Aí eu passei o scanner, né? Comprei o scanner pra dar uma olhada Eu pensei que era alguma coisa relacionada a bico, a bomba, tá ligado? Alguma coisa desse tipo aí, rapaziada Aí o bico, aí o scannerzinho Se vocês quiserem que eu faça um video como que passo o scanner nesses carros, né? Aí serve pra qualquer carro, mano Fiorino, estrada, qualquer carro, mano, ele funciona Aí eu faço um video falando sobre isso aí pra vocês, certo? Se tiver interesse, mano Que é bom ter esses bagulho Às vezes acontece um esqueminha na injeção aqui E você não sabe o que tá acontecendo, né? Ajuda pra caramba Aí deu lá o defeito no sensor de detonação, rapaziada Aí comprei Comprei o sensor do velocímetro aqui da velocidade, né? No mercado livre e comprei também esse sensor de detonação Tudo no mercado livre Bom, e agora, rapaziada Eu peguei um trampo pela Lalamove também Tava sem trampo nenhum Aí liguei o aplicativo em casa Cancelei outro trampo Já tinha pegado um aí Cancelei que o cara não respondia Pra saber o que realmente era pra carregar Aí direto é loucura, rapaziada Se não tá na descrição, mano Sempre pergunta pro cliente o que você vai carregar Porque a merda que os caras fizeram na Lalamove agora É na mesma categoria tem picape aberta também Então o cara vai carregar uma geladeira lá E coloca, ah, precisa de utilitário aberto Pô Às vezes os caras não põem na descrição isso, tá ligado? Aí você aceita Ou é pra carregar o que? Ah, é uma geladeira Aí você fala, puta merda Aí não dá, você tem que cancelar outra Não sei se os caras pedem na categoria errada Ou se a Lalamove tá cadastrando o picape aberto assim Eu acho que tá, né? Mas aí o cliente, se ele não colocar a descrição certinho lá Ele quebra o pessoal que tem fiorino, né? Cangu, parte e outros do tipo Bom, então eu já falei com o cliente O cliente que vai carregar uma máquina de lavar, rapaziada É uma caminhadinha longa Não costumo pegar esses trampos longos na Lalamove Mas Pra mim não ficar coçando em casa Eu acabei pegando E também não gosto Eu gosto de sair de manhã Pra começar a trabalhar, tá ligado, rapaziada? Aí você fica esperando, esperando Daqui a pouco vai dar 10 horas, 11 horas Você esperando sempre o melhor trampo Aí eu peguei esse trampo Que não é ruim, rapaziada Vou mostrar pra vocês Tipo assim, não é aquela mil maravilhas Mas perto do que a Lalamove oferece É um trampinho até razoável Certo? Então tô a 2,4 quilômetros Vou pegar num condomínio aqui E vou levar pro bairro Picanço, rapaziada Picanço é zona norte de São Paulo Certo? Então vou seguir pra lá Aí eu, assim que eu carregar aqui Eu mostro pra vocês aí Fechou? Lava e seca E a hora que eu perguntei ainda, né? Na hora que eu falei que era máquina de lavar Eu perguntei se era comum Não, é comum Máquina não é comum Lava e seca Pesada, rapaziada Como que nós vamos entrar É... No veículo Eu estando sozinho Com a máquina pesada dessa Simples, rapaziada Tomar o carrinho o máximo que puder Embicar o pé dela Encostar a traseira dela aqui O pé dela E simplesmente forçar pra cima Beleza? É que aqui não tem como eu Eu deixar a câmera gravando, rapaziada Pra vocês verem Mas peraí que eu já mostro pra vocês Quando tiver dentro do veículo Então aí, rapaziada Ó, deixei ela deitada no carrinho Né? Escorada ali Agora eu só vou fazer uma força Pra empurrar ela pra cima Aí, rapaziada Tá no carro Já não foi muito esforço, não Aí, ó O que eu aconselho aqui Escora ela do jeito que eu falei Aí você vem aqui Dá uma levantadinha Pra ela já Dá uma virada, né? Aí você pega ela por baixo E empurra pra frente Eu coloquei essa manta aqui Justamente pra escorregar mais fácil pra dentro Bem tranquilo, rapaziada Pra tirar Mesma fita, né? Aqui é um carro baixo Se é um carro alto A gente já não consegue, não Fechou? Bora lá entregar Clicar aqui, né? Iniciar o carregamento Tirar aquela foto Que o aplicativo pede Opa, não é eu não É ó Só uma fotinha aqui Pum Minha mão tremendo pra caramba Da força que eu fiz Repetir que ficou uma bosta Fiz uma forcinha aqui, rapaziada Por isso que eu tô tremendo Esperar carregar aqui Eu acho que aqui dentro vai ser difícil, né? Porque o sinal tá ruim E aí meter baixo pra entrega, rapaziada Vamos que vamos Então, rapaziada Pra entrega lá 50 quilômetros É uma rota aí Que vai pagar Cento e Eu acho que livre Vai dar uns 120 conto aí, rapaziada Mais ou menos Tem que colocar assim, tá? Rapaziada Se não colocar assim, tá? Essa máquina Vai ficar dançando aí atrás Mesmo que ela seja pesadona, entendeu? Mano, agora é marginal De ponta a ponta, rapaziada Sem conversa, né? Esse trampo aqui Se fosse por fora do aplicativo Se fosse um cliente particular meu Eu ia cobrar aí, mano No mínimo, mano Uns 280 conto, rapaziada Você vê, né? Que a diferença é muito grande, né? Mas assim, ó A gente entende, né? Pelo menos eu Entendo assim Óbvio que o aplicativo Já tem uma clientela formada Por causa desse aplicativo Também caiu bastante Os meus serviços De carreto É, caiu bastante, rapaziada Muito, muito, muito mesmo Mano Tinha uma clientela já formada Legal já Mas, mano É aquela coisa, né? Se você ficar mesclando Seus clientes Com o aplicativo e tal Mano Você vai embora Imagina Vai Teve Nessa semana Nessa semana aqui Eu já rodei duas vezes Pela Lala Move Imagina se eu ficasse parado Esperando cliente Eu não ia ter trampo Entendeu? Infelizmente É a realidade Atualmente, né? A gente prefere atender Nosso próprio cliente Mas quando não tem Não adianta ficar chorando Me engano E parado Entendeu? Quem trava com Carreta Tá ligado Com o que eu tô falando Carreta é fogo Mesmo com você Com uma clientela formada Mano Tem semana Que você não tem trampo Mano Você vai fazer Um gato pingado Entendeu? Aí, mano Você embala Junto com os aplicativos Aí você vai embora Uma coisa é certa Você ligou o aplicativo O trampo tem Aí basta você Escolher o menos Pior e meter macha Certo? Ou então Muda de ramo Porque Não tem condições não Rapaziada Se você não É Sem Só tentando Num cliente Dos clientes particulares Já tá Tá bem difícil Já, mano E olha que eu tenho Uma caminhada longa Já, né? Fazendo esses trampos, hein? Bom, senhores Então, máquina entrega Deu 120 contos Certo, rapaziada? Mas o pagamento Era de dinheiro Então foi transferido Aqui pra minha conta Aqui, ó 143 reais Certo? É a vida sofrida, né, mano? De que trabalha Pro aplicativo, né, velho? Agora, como nós estamos Bem longe Bem longe de casa Nós vamos começar A fazer o sentido Inverso E aí nós vamos Caçando aqui Umas rotas Até voltar lá Pro tabuão da serra Certo, rapaziada? É O esquema de trabalhar Com 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 aplicativo É esse, mano Eu já Deixei em outros vídeos Claro que eu não gostava De pegar a rota longa Mas agora eu tô fazendo Diferente Eu vejo Uma região Onde eu sei Que se eu for pra lá Vai ter demanda Certo? E aí eu venho Pegando Fazendo O retorno Tá, ó Tá boa um guarujo Pra capão redondo Rapaziada Vamos pegar isso aqui Sente pouco Mas já deixa Nós perto de casa Certo, ó Vai dar aqui Mais ou menos Ó Uns 97 reais Rapaziada Não é aquilo Que a gente espera Mas Vou mandar A mensagem aqui Pra ver o que que é Trabalhar com aplicativo É isso Ou você pega Uma rota longa Pra um lugar Que você sabe Que vai ter demanda Pra você ir voltando Ou fica só nos curtinhos Né Importante É que tem a ajuda Do motorista, né E outras coisas Isso aqui Como já é quase Hora do almoço Mano Eu vou me meter Macho pra lá Então, ó Vou pra essa rua Elevar o velho Vou ligar pro cliente Deixa eu ligar aqui Pra gente confirmar Aqui, rapaziada Obviamente que eu vou Ocutar o O O número aqui Vamos ver se a pessoa Atende É outro pagamento Em dinheiro, tá Rapaziada Então, essa era em dinheiro Essa outra em dinheiro também Bom, rapaziada Eu tentei ligar aqui Pro cliente, mano De várias formas O cliente não atendeu, mano É uma quebrada Que eu não conheço Pagamento em dinheiro Tá ligado Então, mano O negócio é cancelar O pedido, certo? E ainda vou colocar aqui, ó Vou colocar com o pedido Com suspeita de fraude, mano Porque assim O cliente faz o pedido Não atende o telefone É complicado, rapaziada Nem o chat Nem o telefone E aí vou cancelar Infelizmente Certo? Cancelado Só pra vocês terem uma noção Aqui, ó Isso aqui é tudo cancelado, ó Se eu não conseguir falar Com o cliente Eu já cancela, entendeu? Bom, rapaziada Peguei um outro aqui, ó Numa churrascaria, ó Churrascaria Texas Grill Ó, falou que são Três malas Pra levar pro Grajaú, rapaziada E três caixas médias Serviço de quatro horas Rapaziada Cento e setenta e cinco reais É pedido faturado Beleza? Ó, vamos ver aqui, ó O papo com o cliente, ó Aí eu vou colocar Vou colocar Ok, estou a caminho Esse Esse serviço aqui Vai me sobrar Cento e quarenta e sete reais Tá, rapaziada Pra um trajeto aí Que eu vou mostrar pra vocês Daqui até onde eu preciso Ir retirar Vamos colocar aqui Pra ver quantos quilômetros Vai dar, rapaziada Três quilômetros e meio Certo? Vamos iniciar a corrida aqui Bora lá Quando chegar lá Eu mostro pra vocês Quantos quilômetros Vai dar até o endereço final O pessoal tá chegando Não sei da onde Aí é uma par de sacola Aqui de Bolsa O pessoal tá chegando Em mudança de algum lugar Beleza? Aí trouxe tudo aqui Vai dar Sessenta e seis quilômetros Até a chegada lá, rapaziada E aí, tia? Esse trajeto evita lentidão Na avenida Morvan Dias de Figueiredo E aí, o que aconteceu, rapaziada? Se você chegar mais rápido Você chegará ao destino Às duas e nove da tarde É cento e cinquenta, né? Vai sobrar livre Num aplicativo Pra esse trajeto Sessenta e seis quilômetros Vai dar uns sessenta e seis quilômetros E aí Valeu Chegando lá A mulher falou Que vai dar um Um faz-me-ri a mais aí Porque eu Carreguei tudo pra ela Fechou, rapaziadinha? Então vamos meter marcha Que a viagem é longa Bom, rapaziada Estão saindo de Guarulhos Estamos na Dutra aqui E agora, mano Dutra direto Marginal Marginal de ponta a ponta Sentido Interlagos Então hoje Só marginal zona Tá dando um outro caminho Aqui, rapaziada Que tá fazendo Tipo, é muita volta Tá dando sessenta e seis Viram lá, né? Deu sessenta e seis quilômetros Mas marginal de ponta a ponta Vai dar bem menos, mano Porque aqui ele tá dando um caminho Pra você sair cortando por dentro Aí da Ixi, mó rolo aqui, mano O caminho Nem eu entendi Porque aqui é simples, mano Caiu na marginal É só seguir Marginal Tietê Marginal Pinheiros E Interlagos Tá ligado? Já era Não tem outro caminho pra fazer, não Fechou, rapaziadinha? Então vai dar menos de Sessenta e poucos quilômetros Que marcou aqui Não Não tão menos, né? Mas porque a caminhada é longa Então só nesses dois trampos aí Nós rodamos fácil Aí uns cento e dez quilômetros, rapaziada Cento e vinte, vai Por aí, mano Não é fácil não, irmão Bora que bora Estamos aqui na marginal, rapaziada Transitinha até que tá suave, hein? Por enquanto, né? Chegou ali perto do Na hora que termina a marginal Tietê Que começa a marginal Pinheiros, mano Aí ele Ali fica embaçado Mano, tá lotada Mas é tipo Só roupa, tá ligado? Tanto tá leve, mano Passei pelo Mafiorina ali Agora ali, mano O maluco Tava abarrotado, hein? Esse pneuzão Tava murchinho, murchinho Bom, senhores Por isso que eu prefiro, mano Fazer rota curta, mano Quando eu vou fazer Lala Move, entendeu? Porque, mano Você roda muito E não vira, mano Às vezes Rodando Rota Curtinha Você acaba ganhando mais, mano Você dá a sorte De pegar uma rotinha Com a ajuda do motorista ali De Rotinha de cinco quilômetros Você vai ganhar uns Sessenta e cinco livres Tá ligado? Ou Cinquenta pontos livres Depende da distância, né? Você fez quatro Dessa aí Rodou pouco Você já tirou Quase a mesma coisa Que eu Nesses cento e vinte quilômetros Aqui, mano Mas é bom provar, né? Mostrar aqui Não compensa, né? Que só falando Não só na teoria Os caras acham que Você tá engabelando os caras, né? Você tá falando bobagem Só um ventiladorzinho Só pra fazer um ventinho aqui E eu errei Eu errei Mas eu vou corrigir Se eu for por aqui Cai no rodanel, rapaziada Aí lascou, mano Marginal, mano Um minuto de descuido Que você tiver Você já se lasca Ah, acho que não Eu ia sair aqui E ainda dá pra se salvar Vem ainda Mas é bom É bom não moscar, né? Você entrou no lugar errado Na Marginal Ali a entrada Dava pra ter passado Por ali de boa 120 km Dentro da cidade, mano É uma viagem, mano Caminhadinha boa E chegar lá no Grajaú A gente entregar essa carga aí E já vamos ver Se a gente pega uma Sentido Da bonda serra, né? Da bonda serra Campo limpo Aquela Primeira que eu peguei Antes dessa, né? Antes de pegar essa aqui Aquela Que eu fiquei com suspeita, mano Aquela era o ideal Pra mim Pra casa almoçar Que eu já ia ficar lá perto Mas a gente não pode reclamar Caiu essa aqui Um pouquinho melhor também Então vamos meter marcha pra lá, mano Sem preguiça Ninguém vai tirar da minha cabeça Que ainda vale mais a pena Fazer as rotas curtas Quais são as melhores rotas Que você vai ver no aplicativo? É essa aqui Que eu peguei Serviço de 4 horas Que paga R$175 Vai sobrar pra você R$150 Aí depende um pouco Do trajeto que você for fazer, né? Tem uns clientes Gente boa Que além de pagar Serviço de 4 horas É um serviço que a gente vai fazer Bem menos de 4 horas Tá ligado? Mas o cara paga Porque Tá ligado? Se for fazer o serviço normal Não vai valer a pena Então eles pagam lá Serviço utilitário 4 horas E ainda põe a ajuda do motorista Tá ligado? Aí vai dar R$205 Aí você vai pegar ali Livre uns R$170 Por aí Aí são os melhores Que tem, né? E pra rota curta É aquele Sempre que tem A ajuda do motorista Né? Trampinho rápido A ajuda do motorista Aí você A rota fica lá Pro R$70 E poucos reais Mas é trampo tudo rápido, né? Perto E tem mais Cara Que a gente boa Ainda põe duas vezes A ajuda do motorista Põe duas vezes Serviço de 4 horas Tá ligado? Tem uns caras Que dão um valor, né? Mas a maioria Quer pagar Um valor baixo mesmo Pelo serviço Bom, senhores Aqui, né? Já estão quase Pegando a Marginal Tietê Ô Marginal Pinheiros Desculpe Tá acabando a Tietê Indo de encontro A Pinheiros Ó Dois quilômetros Pra Marginal Pinheiros Lembrando que é cedo Pra caramba Agora, mano Agora é É Não é tão cedo não Mas deu uma hora agora Uma hora da tarde Primeiro trampo Eu peguei Era as nove Nove e pouco, né? Serviços longos Dentro de São Paulo Não vira, mano Porque em São Paulo É muito trânsito Tá ligado? Mas assim, né? No dia que você quer Dar um rolê mesmo Tá ligado? Você quer dar uma banda Ir pra outros lados E tal Aí, mano Mete em marcha Nesse serviço longo Some no mapa, mano Mas uma estratégia boa Que nem eu falei também Às vezes você pega Um longo Que vai te dar Cem reais livre Já pra começar O primeirão Mas sempre olha A região Onde você vai Finalizar o serviço Porque às vezes Vai te mandar Na uma região Que não tem trampo Então é importante Você ir sempre Acompanhando o aplicativo Aí você pega Um desse tirão Tirão longo E depois você vem Fazendo os curtos Até chegar na sua casa Tá ligado? Já fiz dessa forma também Já fiz também Sair fazendo curto E chegar em determinada região Pegar o tirão longo Voltando pra casa Já fiz também O máximo que eu fiz Trabalhando até umas Três horas da tarde O máximo que eu fiz Foi trezentos e Mano Quase trezentos e oitenta Conta rapaziada Deu trezentos e uns quebrados Aqui tem alguns trampos Que a pessoa ainda te dá Um qualquer a mais Tá ligado? Por fora Que nem nesse caso aqui A pessoa falou Não, deixa o seu Pix lá Que eu vou Vou te dar um qualquer Por fora Que você levou Bastante coisa e tal Se vai pagar Alguma coisa Aí já é outra Questão Rapaziada A gente não tem certeza Se vai acontecer isso Mas grande parte Do serviço que eu faço Mano Eu mostro boa vontade Lá Se precisar ajudar Alguma coisa Obviamente Se o cliente Pagar a ajuda Do motorista Se não pagar Eu só fico olhando Ele carregar o carro Mas se Se paga a ajuda Do motorista Eu dou um auxílio Em tudo que for possível Tá ligado? Rapaziada E tem gente que gosta Do Isso aí E dá um qualquer a mais Mas quanto que ficou aí? Ah, ficou Sei lá 80 conto Tem uns que paga 100zão Esse dia eu peguei Pra levar umas tintas Mano Ali da Elias Mas No Capão Redondo Pro Pra Perto do Tatuapé Ali rapaziada Eu sei que Tinha dado 70 reais A corrida 75 Com a ajuda Do motorista Não Sem a ajuda Do motorista Tinha dado 75 conto No aplicativo Ia sobrar Mais ou menos 58 conto 60 conto Mais ou menos Aí eu cheguei lá Pra carregar Os caras colocaram As coisas no carro Só fiquei olhando Aí o cara já veio Com uma nota de 100 Pra pagar Aí eu falei Ixi cara Mas eu não vou ter troco Ele Não, não Vou te dar nota de 100 Pra você Pelo serviço Eu falei Opa, obrigado Não, imagina Aqui é um ajudando o outro Falei Aí sim Então Eu ia ganhar 58 reais Que eu acho Que daria E deu uma nota De 100 Ó A roda gigante Enorme aí Rapaziada Aqui é o Jaguaré Já Então basicamente Aqui ó Ó a roda gigante Não sei se vai dar Pra vocês verem Então basicamente Aqui nós já rodamos 50% da rota Rapaziada Pra fazer a entrega Aqui já é marginal Já é marginal Pinheiro Certo? Então nesse dia Teve um dia aí Que eu peguei bastante Trampo assim Mano Dei muita sorte Mano Eu não fiz muito trampo Mas os caras chegaram Com um valor a mais Tá ligado? Aí eu fiz 380 pau E eu trampei Só até umas 2 3 horas da tarde Só E eu não fiz muito trampo Não rapaziada Eu acho que eu fiz Os 4 trampos Coisa assim 4, 5 trampos Então tem dia Que você vai dar Muita sorte Tem dia Que vai ser osso Esses serviços Aqui de 4 horas É porque assim Rapaziada O cliente Ele tem a opção De reservar O motorista Por 4 horas De repente É uma rota De entrega Porta a porta Etc E aí Esse serviço Fica 175 reais Foi o que o cliente Me pagou agora Para fazer esse trampo Aqui Todos os trampos Que eu peguei Desse de reserva De 4 horas Eu não trabalhei 1 hora 1 hora e meia 2 horas No máximo Para fazer o trampo Certo? Mas Como tem o desconto Rapaziada Tem que ver Se compensa Olhar Certinho Se for muita parada Pensar bem Senão não vale a pena Então é isso Rapaziada Vamos meter marcha Seguindo em frente Vamos ver O que vai dar Na hora que finaliza Esse trampo Então rapaziada Eu troquei a ideia Com o cliente Aqui no chat Aqui Aí mandei meu número Do Pix E ela anotou Lá e tal E ela falou Que o celular Descarregou Lá de não sei quem Que pode ficar tranquilo Quando carregar Ela vai mandar Um troco A mais Deixando claro Que eu não pedi nada Rapaziada Foi ela que ofereceu Então se enviar É lucro Se não enviar Também Tá de bom tamanho Beleza? Mas a promessa Foi deles lá De enviar Pra mim O carro Tando cheio Não tando Ia dará mesmo Entendeu? Que é tudo coisa leve Mas sai quando você vai pegar Os bagulho pesadão É um bagulho leve Só o volume Pra mim tanto faz Nem não sou eu Que vou descarregar Isso aí mesmo Então É marcha rapaziada Vamos que vamos Se cair alguma coisa Na conta É lucro Bom senhores Então eu cheguei aqui No endereço Vamos ver Quanto que deu Essas duas corridas 266 e 63 Lembrando que minha meta É 250 reais De extra No Lalamove Tá rapaziada Então eu intercalo Com meus clientes E pelo menos 250 reais Estra Mano Quero Estou aqui No Grajaú Quero mandar um salve Para a rapaziada Do Grajaú E também um salve Especial Para a rapaziada De Guarulhos Que nós visitamos Hoje também Certo Então rapaziada Para não ficar Já vai ficar longo Esse vídeo Para não ficar muito longo Eu vou encerrar Só essas duas corridas Por aqui Certo Mas Eu vou pegar Mais corrida Tá rapaziada Agora eu vou esperar Uma Eu sei que ali Na região do Largo do Socorro Toca bastante Entrega ali Para o Taboão da Serra Para o Embudasarte Certo Vou indo sentido Caiu para lá É só um abraço Fechou? Bom rapaziada Colei aqui Onde eu queria No Largo do Socorro Para pegar mais alguma demanda No sentido Mas mano Começou a chover Esquece rapaziada Se você pegar uma carga Aí você vai ficar Você vai ficar preso no trânsito Entendeu? Dependendo para onde Ó Chovendo granizo Rapaziada Ó os estouros Em cima do carro Ó Então mano Choveu Forte São Paulo Mano Esquece Ó as pancadas Em cima do carro Granizo Granizo Calma lá Calma lá Não vai amassar A canguzeira Então é isso Rapaziada Vamos finalizando por aqui Vamos abortar A missão do dia Aí Essa chuva agora Lasca todos os planos Fechou rapaziadinha Então é isso Um grande abraço Tamo junto Ó os tijulos Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau